Por que você me trai Quem tá feliz dá um grito Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai Por que sai do chão Seca a malviva Seca a malviva Seca a malviva Seca a malviva E fazer amor Fazer amor Fazer amor Pois a linda, charmosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Onde deixar gozar Da ti eu dei gozar A Samara Trai, você não quer mais A Samara Trai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara Trai, você não quer mais A Samara Oh Samara, ô Samara Ô Samara Por que você me trai Por que você me trai Oh Samara, ô Samara Ô Samara Por que você me trai Por que você Seca a malviva Coisa linda, charmosa Samara Chama a safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda Samara Deixa eu bater na sua cara Oh, oh E te chamar de safada Oh, oh E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda Onde deixar gozar Da ti eu dei gozar A Samara Trai, você não quer mais A Samara Trai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara Trai, você não quer mais A Samara Show! Oh Samara, ô Samara Oh Samara Por que você me trai Por que você me trai Oh Samara, ô Samara Oh Samara Por que você me trai Por que? Eu quero ver vocês, vai! Oh Samara, ô Samara Oh Samara O que? Por que você me trai Por que você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que? Sai do chão, chão Se acabar o vival Samara Por acabar Vai Mara, 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 mora Mara